Primeiro vídeo de 2018! Yes! E como é que eu vim hoje? Assim, meu amor, mulherão da porra, entendeu? Que é isso que eu desejo para nós em 2018. Então, se você ainda não faz parte desta comunidade maravilhosa, de mulheres super bem resolvidas, se inscreve nesse canal, muda tua vida, bota como meta sexo bem dado este ano, negócio de só crescimento pessoal, vou malhar, fazer dieta, não tem que fazer sexo, tá entendendo? Faz bem para cutis, faz bem para pele, faz bem para a saúde, faz bem para a sua vida. Mulherão da porra! Mulherão da porra! Mulherão da porra! Mulherão da porra! Separei aqui 12 dicas para você passar um ano inteiro com criatividade. Este ano, então, aguardem que está vindo novidade aí para vocês, solteiras que sempre dizem, mas Cátia, você só dá dica para casadas? Não! Ah, este ano está enfocado em você, pessoa sem pinto! Sem pinto, eu quis dizer mulheres, eu quis dizer pessoa que não tem um, né? Pá! Um PA, um FGTS, todo mundo conhece? Não, PA é o pinto amigo! Se você gosta de perereca, pode ser sua perereca amiga também, não tem problema! Ou o FGTS, que é a foda garantida toda semana, meu amor! Para que economizar, gente? Você que já tem aí o seu boy, o seu homem, o seu gato, o amor da sua vida, o seu amante, a sua paixão, o seu peguete, aquela pessoa que te faz tremer as pernas, e se não te faz mais, é para isso que eu estou aqui, para essas pernas voltarem a tremer, minha filha, horas onde já se viu! Então tem uma dicasinha por mês, e vamos lá! Mês de janeiro, o ano está começando, época de réveillon, todo mundo de branco, então por que é que tu não pode brincar de garota da camiseta molhada? Né? Assim, aquelas meninas assim, só os mamilos? Cátia, na minha terra não chove, o que eu faço? Vai para o quintal, minha filha, usa uma mangueira daquelas assim, vem... Faz uma cara de sedução, entendeu? Cátia, mas eu moro em apartamento, bota a roupa branca, arrasta esse homem para o chuveiro, minha filha! Mas também tem que dar criatividade para tudo, o importante é você botar uma camiseta branca assim, bem lisinha, transparente, molhadinha assim, eu tenho certeza que tu vai sofrer deste gato! Fevereiro, fevereiro é um mês maravilhoso que teremos no Brasil, meu Brasil! Carnaval! Então é um mês maravilhoso para você liberar as suas fantasias, Então se tem alguma fantasia que você queira colocar em prática, já avisa aí do teu gato, fala, mozão, esse mês é mês de carnaval, tem umas fantasias aqui, ó, queria usar a fantasia de sei lá o quê, não vou dar nomes, porque da última vez que eu botei, me implicaram com a minha pessoa, mas coloca aí a fantasia que você quiser, só um detalhe bem importante, tá, querida? Avisa o homem que vai usar a fantasia antes, porque vamos supor que você resolveu botar uma fantasia de garota do exército, aquelas do bop, botar roupinha do exército, aquelas coisas curtinhas assim, né, bonitinhas, aí tu vai aparecer só com aquilo na frente do homem cidadão, tá lá, assistindo a televisãozinha dele, pá, aparece e tu, não, assusta a pessoa, hein? Então dá uma avisadinha, ó, fevereiro, mês de carnaval, vamos liberar as nossas fantasias, e hoje eu tenho uma fantasia para mostrar para você, ponto, acabou, avisa, não precisa dizer o que que é, mas já deixa ali o cidadão engrenado pra saber que vai acontecer alguma coisa. Tranquilo? Março, março é um mês maravilhoso, março nós temos o Dia Internacional da Mulher, março nós temos o meu aniversário, ai, adoro, como o carnaval vai ser em fevereiro, a páscoa vai ser no finalzinho de março, então sim, vale ousar aí numa coelhinha, mas não vende coelha com rabo branco, fufu branco, não, vai de coelhinha da Playboy, entendeu? Bota aquele corsê maravilhoso e compra uma orelhinha de R$1,99, aí que tu achar a orelhinha, não tem problema nenhum, mas dá uma de coelhinha da Playboy, assim, fica só paradinha, assim, na cama com salto mega, master, sempre, abril, abril nós temos um dia maravilhoso, dia 13 de abril, coloca aí no seu calendário, que dia 13 de abril é o dia do quê? Dia do beijo, meu amor, então imagina o que você vai fazer nesse dia, tu vai beijar na boca, vai até os beijos se inchar, fica parecendo que você perpreenchimento, vai beijar até os lábeios, pedir hidratação, então beija, beija muito, agarra esse homem de surpresa, e se você é homem e tá assistindo esse vídeo, eu vou te dizer, melhor preliminar que existe na face da terra, meu querido, é beijo na boca, sem nada, a mulher tá passando assim, você só pega, rapaz, aquilo vai descendo uma informação aqui, pra baixo das regiões dos lábios de baixo, que é um negócio espetaculoso, ai, chega, deu uma água na boca aqui agora, maio, deixa eu ver o que que tem pra maio aqui, ai, eu descobri uma data, maio, não tinha nada pra comemorar em maio, tem só dia primeiro dia do trabalhador, eu falei, não, não, eu fui procurar o que que tem em maio, achei uma data maravilhosa em maio, dia 25 de maio, é o dia do massagista, Então, minha linda, neste dia, faça uma massagem sensual aí no teu boy, querida, separa os óleozinhos, prepara o ambiente, coloca umas velhinhas, já tem vídeo aqui no canal, ensinando vocês a prepararem um ambiente perfeito pra uma noite especial, é só prestar atenção aí nos 5 sentidos, mas ó, a dica de maio é você investir numa massagem. Junho, junho, dia 12 de junho, nós temos o dia dos namorados, se você ainda não tem um dá tempo de arranjar até lá, independente de quanto tempo vocês já estejam juntos, gente, dia dos namorados é algo que tem que ser sempre comemorado, a minha dica é uma tradição que eu faço com o meu amor, a gente sempre sai pra passar o dia dos namorados em algum hotel, então a gente já reserva aí, já vi que dia dos namorados vai dar numa terça-feira, então você já faz uma reserva ali ó, num hotel bacana aí na tua cidade, pra poder passar uma noite maravilhosa como esse homem, aproveita os hotéis, eles já oferecem aí também decoração especial pra tua suíte, então tem champanhe, tem chocolatinhos, tem queijos e vinhos, tem velas, tem pétalas, tem flores, faz uma decoração, se você é homem, pelo amor de Deus, meu filho, a data mais fácil do mundo é essa, reserva o hotel e paga alguém pra fazer, você não tem que fazer nada, criatura, entendeu? É só você ter o dinheirinho pra poder pagar, agora se tu não tem nem o dinheirinho, usa a tua criatividade mesmo, entendeu? Vai lá você mesmo, corta os coraçãozinhos, joga em cima da cama, pede pra tua irmãzinha de 7 anos de idade, ficar cortando o coração, ai, não tem problema, mulher a gente é tolinha, nesses aspectos, não adianta, a gente pode ser mulherão da porra, a gente pode ser bem resolvida, a gente gosta de um frufruzinho, a gente gosta de um guere-guere, gosta, não vamos negar que a gente gosta. Julho, dia 31 de julho, meu amor, nós comemoramos o dia do orgasmo, chega a minha voz mudou aqui, porque, ah, maravilha, experimente um orgasmo diferente, como? Chame aí o seu boy, pra poder dar uma visitada no sex shop, Kátia, eu morro de vergonha, vai no sex shop online, amor, não tem problema, a pessoa entrega tudo na sua casa, não vem um caminhão de pinto gigante, entendeu? Na porta da sua casa, não tem isso, é algo discreto, fique tranquilo, chega na caixinha do correio e passa, ninguém viu, ninguém ficou sabendo. Mas, a ideia é, vocês dois escolherem juntos. E aí, uma dica muito legal, é vocês escolherem um vibrador, que seja legal, tem pequenininho, tem médio, tem grande, tem do jeito que vocês quiserem. Mas, não vá deixar o dia do orgasmo, passar em branco. Em agosto, nós temos uma data muito interessante também, dia 15 de agosto, é o dia do solteiro. Você achou que eu não ia chegar aí, né? E aqui em Brasília, pelo menos, tem umas baladas muito legais, que são baladas só de gente solteira, e não sei aí na tua cidade como é que é. Mas, dá uma procuradinha. Agora, se você já tem um companheiro, a minha dica é o seguinte, vá pra uma baladinha, vá pro restaurante, vá curtir um happy hour com o seu boy, só que o combinado vai ser o seguinte, vocês vão agir como se vocês não se conhecessem. E aí, vai rolar assim, aquele flerte de como se fosse a primeira vez. Cara, vou te dizer, se tu é homem, uma das maiores fantasias das mulheres, é dar pra alguém desconhecido. Contei, só que não precisa ser o total desconhecido, o desconhecido pode ser você mesmo, é só você fingir que é desconhecido. Entendeu onde é que eu quis chegar, né? Não é pra rolar traição, nada disso, é só pra gente usar criatividade, a fantasia e fazer as coisas acontecerem. Setembro, dia 6 do 9, é o dia do que? 6 do 9, 69 dia do sexo! Vocês estão vendo que esse calendário aqui, é um calendário diferenciado, né? Vai comemorar o que? Independência do Brasil? Não! Tu vai comemorar o dia do sexo, esse calendário aqui, é um calendário diferente. E aí, pra você comemorar o dia do sexo, também tem uma dicasinha muito legal. Eu vou deixar aqui no box de informações, um e-book do Kama Sutra, que nós já fizemos aqui pra você. A minha dica é o seguinte, pegue lá 10 posições que você achou interessante, imprima essas posições, corta, coloca numa caixinha, e faça aí a caixinha do Kama Sutra. E aí, vocês podem brincar de escolher a posiçãozinha, e aí tem que fazer a posição. Olha que dica legal! Se você quiser 30 dias de sexo selvagem no seu mês de setembro, não tem problema, vão ter 30 posições lá. Tem fácil, médio, difícil, complicada, circo de soleil, tem todos os níveis, tá certo? Ô, outubro, o que que nós temos no mês de outubro? Dia das bruxas. E aí, minha querida, o que que você vai fazer? Vai brincar de trick or treat, doce ou travessura. Tu vai me botar aquela lingerie preta, aquele figurino, sabe? Salto, meia, sete, oitavo, cinta, liga, espartilho, aí tu me coloca um sobretudo, entendeu? Chega na porta do Cidadão, Marcate, a gente mora junto. Minha filha, colabora aqui comigo, vamos de criatividade, né? Bate lá na porta, faz aquela make, entendeu? Aí tu só abre o sobretudo, coloca a mão aqui na pose e diga, doces ou travessuras? Tomara que ele não tenha nenhum doce em casa pra te oferecer nesse momento. Novembro, novembro eu descobri uma coisa muito, interessante no mês de novembro, que é o que? Tem a semana da música no mês de novembro. Então a sua meta é escolher uma música super sensual pra que você faça aquela dança maravilhosa pro seu amor, não é verdade? E aqui no canal já tem dica, tem dança da lanterna, tem dancinha da cadeira, até novembro, no final do ano, eu já botei mais alguma outra dança aqui no canal pra vocês. Então minha dica, ensaia pra poder fazer algo bem legal aí pra este homem, não apenas pra este homem, mas principalmente pra vocês. Fictise, pra mim, meu amor, é algo que a gente faz pra gente. O outro é um mero coadjuvante que tá ali tendo a sorte de assistir. Vai nessa, tá? E pra terminar o ano dezembro com chave de ouro, depois que você realizou todas essas coisas lindas, você vaciou, você fez dancinha, você fez massagem, você brincou de camaçuta, vamos dar uma apimentadinha aí neste final de ano, né? Então em dezembro, que tal vocês assistirem a um filme pornô juntinhos? Vai, tu já passou o ano inteiro se preparando aí pra esse momento, cria aquela coragem, vai assistir o filme, e aí eu te desafio a fazer as mesmas coisas, as mesmas poses, as mesmas posições. Cuidado com o filme que tu vai escolher, pelo amor de Deus, tá, minha filha? Muito cuidado nesse momento. Ai, tá certo? Mas ó, deixa a fantasia correr solta. Então estão aí as minhas dicas pra que você tenha um ano fodástico, realmente. E deixa aqui nos comentários, ó, mais dicasinhas de coisas legais que a gente pode fazer durante o ano. Quem sabe ainda não aparecem mais 12, 24, 36 dicas. E vai que mês que vem eu gravo outro vídeo, vai que eu faço um por mês só com as dicas que vocês estão mandando por aqui, hein? Vai ser maravilhoso. Não se esqueça de curtir, de compartilhar essas ideias. Afinal de contas, todo mundo merece um orgasmo aí nessa vida, né não? Um super beijo pra vocês e um 2018 abençoado e de muito trabalho e muito sexo pra todas nós.